Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o nosso desafio Hardcore. Eles construíram já praticamente tudo que eu coloquei para construir e a gente precisa começar a entrar logo na energia carvão. Eu mandei eles construirem aqui alguns cabos elétricos para iniciar a nossa produção de plástico. Eu acho que faltou só colocar a tubulação de saída aqui. Eu vou colocar aqui para cima por enquanto e aí depois eu puxo ela para outro lugar só para iniciar a produção. E aqui tem que entrar o petróleo. Se não fizer a bomba lá embaixo não vai chegar petróleo aqui nunca. Deixa eu ver de que lado que eu vou fazer a bomba. Para cá eu consigo puxar petróleo e para cá tem... Ah, vou fazer desse lado aqui ó, com certeza vou fazer desse lado. Descer uma escada até lá. Fazer aqui ó. A temperatura aqui é 118, está no limite para a bomba. Fazendo escada de arenito, não façam isso, tá? Façam escada de rocha ígnea aqui embaixo, porque tem mais perto, né? E porque a rocha ígnea tem uma temperatura aí de fusão bem maior que o arenito. Cano. Para ser mais rápido aqui eu poderia fazer um cano comum. E aqui não vai fazer diferença a troca de temperatura. Fazer cano comum mesmo de rocha ígnea. E aqui tem bastante e constrói bem mais rápido. Aqui a temperatura não importa. Para cá. Deixa eu fazer essa volta aqui. Acho que eu vou... Está por aqui, né? Aí daqui para cima. Aí eu já poderia trocar já para... Adiabático. Aqui é meu buffer de entrada. Ligar a eletricidade lá, né? Fazer uma escadinha. E fazer o poste também. Olha lá a velocidade que constrói esses canos comuns, ó. Beleza. Falta energia agora. Será que vai ter ferro suficiente? Já já o vulcão entra em erupção de novo. Vai ter, hein? Aí deu. Sobrou 700 quilos. E aqui a gente inicia a produção do petróleo. E plástico, né? Se tiver plástico, a gente já pode construir já a usina. Eu vou quebrar aqui. Quebrar aqui. Eu não lembro como é que eu fiz o layout daquela vez. Mas foi algo mais ou menos assim. Nessa área aqui de baixo, aqui eu vou ter mais... E a prioridade é aqui. E a prioridade é aqui. Eu preciso começar a correr atrás disso aqui. Porque o carvão tá começando a ficar longe. Né? Eu só tenho 21 toneladas. E eu acho que essa 21 toneladas foi que eu escapei o lado de cá. Deve tá aqui essas 21 toneladas. Ainda tem mais um pouco aqui pra pegar. Mas muito cuidado com isso. Vou abrir aqui, ó. E aí, beleza. Quanto falta pra esse vulcão aqui voltar pra gente ver. Aqui, a próxima erupção dele, provavelmente, essa água aqui já vai... Já vai evaporar tudo. E aqui dentro aqui vai ficar só vapor. E é bom que vai conduzir melhor o calor aqui dentro. A condutividade térmica e o calor específico do vapor é o mesmo da água, tá? Tá quente ainda. Isso aqui, ó. Depois eu vou testar no modo debug, tá? Eu vou ir pro modo debug pra testar. Mas eu acho que aqui... Eu tô... Eu acho que eu descobri um glitch aqui. Eu acho que eu tô produzindo... É... Oxigênio infinito aqui. Com esse desodorizador. Tá? É... Essa água poluída aqui. Essas 39 gramas de água poluída. Não sei como elas estão conseguindo produzir oxigênio poluído. Tá? Porque o certo é que ela não tá produzindo mais. E aí, esse desodorizador aqui, ó. Tá vendo? Ele tá produzindo oxigênio, ó. Ele tá produzindo oxigênio. Já tem... Tá vendo a diferença de pressão? Tem 7 quilos de oxigênio aqui desse lado, aqui, ó. Aí, ó. Já tá tudo dominado aqui de oxigênio, ó. E não tá... E... Quando chega nessa pressão, a água poluída não solta mais. É... Oxigênio poluído. Pode ver que ela não sai bolinha dela. E ela tá produzindo aqui sem parar, ó. Então, provavelmente, isso aqui é um glitch. E eu vou testar depois. Esse aqui eu nunca vi no fórum. Nunca vi em lugar nenhum. Então, provavelmente, foi eu que descobri o glitch. Depois eu vou me certificar, mas... Tenho quase certeza, tá? Depois eu vou testar. Ou se alguém quiser, que estiver assistindo aí, quiser testar depois, também pode testar. Tentar reproduzir. Tá? Depois eu vou ver isso aqui. Mas, provavelmente, é um glitch, tá? E a produção de oxigênio aqui ficou infinita. Ó, já subiu pra 7.8, ó. Tá vendo? Não para de produzir oxigênio. Toda vez que ele dá uma baixadinha dessa aqui, ó. Eu vou pôr na velocidade lenta pra gente ver o tanto que é que ele tá produzindo. Tentar dar uma pausa na hora que ele produzir. São gramas, tá? Mas se você reproduzir isso aqui em larga escala... Ó, perdi o time ali, peraí. Aqui ele começa com zero e... Aí. Ó, ele tá usando 44 gramas de areia. Tá usando 33 gramas de oxigênio poluído. E tá emitindo 30 gramas de oxigênio. Tá? Mas não tem oxigênio poluído nenhum em volta aqui. Então, é um glitch com certeza. Tá? Não era pra estar acontecendo isso. Falta quanto pra isso aqui voltar? 6 ciclos. E agora aqui nós estamos dependentes do... Eles finalizarem aqui a construção... Ah, já tô quase terminando. Só faltam os cabos. Começar a puxar petróleo. Como eu tenho muita água sobrando... Eu vou começar já a puxar desse reservatório aqui também. Esse gás natural aqui. Quero já puxar ele também lá pra dentro. Porque eu tenho que tirar gás natural daqui. Tem que trazer gás natural pra cá. Tem que tirar tudo isso aqui. Tem que deixar no vácuo aqui dentro. Deixa eu ver. Uma bombinha aqui. Quanto falta? Falta pouco. Só falta esse fio. Mas eu tenho que colocar uma bomba aqui. Pra começar a puxar o... O gás antes que comece a produzir gás natural aqui. Você ter feito isso antes, né? Agora já foi. Pôr de gás. Colocar ela... E colocar ela embaixo, né? Porque... Vai ter que pôr lá embaixo. Que vai gastar uma energia lascada. Eita! Aí, tá puxando já. Esse fio vai quebrar, né? Esse fio não vai aguentar. 480. Quando chegar ali, vai pra 800... 960. Quando ligar o... A refinaria. Tá chegando já o petróleo. Aí, já tá chegando. Pegando a 106 graus. Alguém vem operar agora aqui a refinaria. Eu quero ver essa produção de plástico. Como é que vai ficar. Espera aí que alguém tem que operar isso aqui pra valer. Hum... Um bufferzinho seria bom, hein? Um bufferzinho aqui seria legal pra produção de plástico. Pra ficar incessante. Como é que eu posso fazer um buffer aqui? Eu posso... Colocar uma ponte. Posso colocar uma ponte. Aqui, ó. É coisa pouca, tá? Não precisa de muito, não. Tecla O. Dois de distância. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. E aqui pode ser cano... Cano normal. Aqui. E aqui. Só pra não faltar o plástico pra produção. Vamos ver como é que tá isso aqui. Eu fiz a refinaria de amálgama de ouro. Não sei se foi uma boa ideia. Provavelmente eu vou ter que trocar ela pra aço. 111... É, eu acho que eu vou ter que trocar ela pra aço. A temperatura padrão aqui vai ficar em torno de 75 graus, mais ou menos. Ó, o plástico já saiu, já. 119, 120, 121. Dano de sobreaquecimento. Vou ter que trocar mesmo. Construir. Eu fiz as... As negócios ali de aço e não fiz a refinaria de aço. Baratinho. Já tem plástico já. 90 quilos. Vamos lá. Eu não lembro como é que eu fiz isso aqui. Mas eu vou tentar... Eu preciso de 100 quilos pra cada gerador. Tinha que esperar mais um pouquinho. E eu vou ter que fazer de aço também, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um reservatório já. Gás. Talvez até dois. Fazer dois reservatórios não. Pera aí que... Pelo menos de amálgama de ouro. Dois. E aqui eu vou fazer uma verificação. A altura aqui, né? Não alcança. Construir aqui pra construir essa área aqui. Subulação. Deixa eu ver. Um sensor... Elemento. Passor de elemento. Um interrompedor de gás. Cabo. E aqui vem pra cá. Nesse sensor aqui. Vamos colocar... Gás natural. Pra puxar o gás natural pra cá. Depois que eu ligar essa bomba. E eu acho que é isso. Pode voltar já a produção aqui. Vamos acelerar isso aqui. Tem energia, né? O cão lá já voltou. Três ciclos. Quatro ciclos. Três ciclos e meio. Opa, peraí que eu errei a ponte aqui, né? Fiz besteira. Vai ficar tentando voltar pra cá. Larga de ser burro, mano. Ah, não ficou de tudo ruim não, viu? Porque aqui eu vou manter o petróleo circulando aqui e pegando calor. Acho que não ficou de tudo ruim, não. O problema é que passa aqui direto, né? É, o certo seria eu tirar esse cano aqui. Mas não ficou de tudo ruim, não. Tá vendo? O petróleo tá perdendo um pouco de tempo aqui. Mas ele tá pegando calor. Aqui já tá funcionando, já. Só construir os... Aí. Como é que tá isso aqui? 1.200 tá gastando. Rapaz, acabei fazendo o glitch sem querer aqui, ó. Ficou água aqui em cima. Só que tem mais água do que... Deixa eu desconstruir isso aqui e já fazer uma saída de alta pressão. Boa energia. Acabei fazendo o glitch sem querer aqui em cima. Acho que aqui eu tô exagerando um pouco na temperatura, hein? Deixa eu colocar acima de 85. Quando volta a água, a água tá... Ficou com 85 aqui que eu acho que resolve. Ah, saída de alta pressão. Deixa eu ver aqui. Energia. Operadora petróleo. Eu vou ter que fazer de aço, hein, mano? Vou ter que fazer de aço, sim, aqui. De jeito, não. Burou 550 de aço, mas aqui já dá... Vai dar um alívio já no... No sistema. Saída do petróleo. Por enquanto, vamos levar ela por aqui, ó. E aqui, depois a gente ajeita por menores. Tem que ser assim. Ah, eu errei os canos, né? Pra passar em linha reta. Pra não parar. Sabe que aqui vai produzir água poluída e dióxido de carbono. Eu acho que eu errei os canos de novo. Eu acho que era melhor aqui cano de ferro, mas deixa... Vamos ver o que vai acontecer. É bom pra teste. É, faltou a bateria, né? Não vai começar a produzir energia aqui... Pra nada. Aqui eu vou produzir 4K. Esses dois geradores aqui. Só com os dois eu já vou produzir 4K. Sem automação. Sem automação, não. Sem atualização. Vou pôr só uma bateria aqui. Só pra iniciar. Senão vai dar ruim. Vou pôr um pouquinho mais afastada. Depois eu acho um lugar legal pra pôr ela. Na verdade eu vou fazer ela de aço. E aí o fio eu faço aqui de ferro. O que é que deu o ferro, mano? Tem que fazer de aço mesmo o cabo aqui. Sai do carvão. Pelo menos nessa parte aqui da produção aqui eu preciso que seja auto-eficiente. Fecha do carvão. E aí pode usar 2 tipos de água diferentes aqui... aí vai ter problema, essa água que tá aqui é aquela água que vazou logo lá no começo do jogo essa água que ainda tá rodando aqui ó, vou passar o mope aqui aí agora sim, já tô armazenando gás natural eu acho que eu vou dar uma automatizada, eu vou deixar sempre 4 toneladas de plástico pronta Deus que volte a funcionar esse vulcão aqui logo, não quero produzir ferro 1.6 ciclos, vou esperar como é que tá aqui a base, e rapaz, acabou a água o estresse subiu calma aí que eu tenho de onde trazer água ou deveria ter pelo menos essa água aqui tá quanto? 50 graus? Dá pra usar dá pra usar essa água 50 graus de boa manda ela pra cá eu coloco prioridade pra lá, não, não preciso nem pôr prioridade eu tiro esse cano aqui e ligo o cano é, vai dar uma esquentada na base peraí que aqui é a saída da minha, não posso usar aqui, lá quer ser burro para, 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 aqui é a saída da água fria, pô é, liga de volta o cano, é fazendo besteira já liga de volta o cano aqui, aqui é a saída da minha água fria, é o retorno da água fria, então aqui tem que puxar mais um cano aqui, tem que puxar mais um cano pra cá só pra ter água, água aqui, não importa se ela tá quente, uns 50 graus não que é, o retorno vai fazer ela voltar bem mais fria, 14 graus mais fria vamos ver onde é que tá a temperatura aqui é, deu uma esquentada, né tava bom, mas aí esquentou desconstruir logo essa área aqui pingar água aqui logo eu tenho muita água acumulada, mas ela tá longe daqui ia estar no lugar errado, ih rapaz, a bolha entrou lá tá comendo tudo o cloro, que filha da mãe ah, tem uma tonelada de barrela lá, deixa ela lá eu tô com 48 suplementos vitamínicos já tá em 100% já de novo, beleza vamos gente, constrói aqui péssimo lugar pra ter uma bolha balurienta, né aí, boa, começa a pingar aí vai dar preferência pra pra nada, né, o que que essa bomba tá fazendo aqui que eu não lembro nada, tá, só isso, ó vamos ver como é que tá subindo a temperatura aqui do 26, 26.1, tá subindo, tá subindo já já vai ficar impróprio pro consumo o estresse tá subindo eita, tem alguém preso como assim, mano, fiz uma... ah, acabou a água já vai resolver não precisa ter atenção na água, tá fiquei tão focado lá embaixo, lá aí, já tá chegando água no banheiro de novo beleza prioridade é aqui, depois que encher tudo lá embaixo a tubulação aí, volta a resfriar a água e cair pra cá de novo aqui é só aguardar, só aqui não tem problema não vamos ver o que tem de bom aqui pra nós olha, 500 kg de plástico ótimo foi pra uma tonelada de plástico e aqui voltou 3 ciclos, 0.3 ciclos tem argila e terra aqui, por quê? é só metal refinado, só aí que tá as prioridades aqui esse tá em 9 esse aqui tem 8, então 0.2 também que o cogumelo tava ali na retaguarda, né pra segurar o... a fome mas, ué, tem churrasco por que eles não tão comendo churrasco? não, um deles não tá comendo churrasco, né que eu acho que é o... é o regache prendendo o fôlego o regache, ele é... ele aspira 200 gramas de oxigênio e aí, já começou a descer a água lá pra resfriar? já passando por aqui já tá voltando a 20 33 graus tá ok tá ótimo ah, vai voltar tudo uma vez já tá aquecendo aqui com o resfriador vai ser uma beleza o cano aqui deu problema o que aconteceu? ah, tá era o cano de retorno aqui da água sobre a pressão hum, é verdade, né tem 885 kg de gás lá ele não vai soltar esqueci desse detalhe, hein mas eu já posso fazer a turbina é verdade, eu já posso fazer a turbina eu não queria perder esse meu glitchzinho aqui que eu acabei fazendo aqui mas depois eu vou tentar reproduzir ele vamos fazer uma turbina aqui então vamos fazer uma turbina da maneira como os desenvolvedores queriam que a gente utilizasse elas ah, eu não pesquisei? oh, cabeção regia renovável aí, acabou o ferro caramba, viu tem que fazer ferro droga ativa essa bagaça aqui que tá gastando petróleo à toa 2kg por segundo, mano é uma paulada aqui já tá quase acabando já no final no final acabou dando certo aqui, né ficou meio bagunçado aqui os canos mas no final acabou diminuindo a temperatura aqui no geral olha lá a temperatura ficou ainda abaixo de 100 graus ainda dá pra ter usado amálgama de ouro deixa eu ver ah, agora eles vão terminar aqui os cabos 90% quando chegar a 10% liga de novo faltou aqui faltou nada liga aqui de novo é, mas aqui já era cabo de alta tensão, né nada a ver o que eu fiz estou emocionado com com o update que vai vir vamos sair do early access tem coisa nova vindo aí eu tô emocionado como é que ficou a temperatura aqui tá ok aí aqui embaixo a gente vai ter que tratar esse dióxido de carbono que não vai ser pouco não que vai descer aqui, viu não vai ser pouco eu vou colocar mais 2 ó, se cada um vai produzir 500 por segundo e eu vou ter 6 então o ideal é que eu use 2 no movedor um aqui e um aqui água eu tenho de sobra pra fazer isso já tem aqui acumulado quanto já tem 6 toneladas por bloco que não dá nem pra medir tá até louco ali a água vamos ver se tá dando certo aqui se tá diminuindo 31 graus beleza tá diminuindo temperatura da água aqui como é que tá caramba a água poluída tá conseguindo vencer ela tá conseguindo vencer o calor de uma fumarola e um geyser de água tô impressionada ó, já começou a acumular aqui aqui eu vou pôr um geradorzinho pra isso aqui ser alto o suficiente e aqui eu preciso começar já a liberar as linhas de energia né preciso fechar isso aqui pra ver o tamanho pra falar a verdade fecha aqui fecha aqui ver o tamanho por enquanto tá dando 140 tá dando 140 tá dando 140 bloco aqui por enquanto tô pra dar 96 e muita coisa pra tirar aqui essa parte do meio aqui inteira sai, né eu não lembro como é que eu fiz mano depois eu vou tentar lembrar bom já iniciamos já a produção de energia por petróleo aqui eu acabei dando uma canelada né esqueci da pressão e aí o vulcão não vai soltar aqui eu tô pesquisando a turbina pra gente já começar a usar esse vapor deixa eu ver aqui é, já tô pesquisando já mas aí fica pro próximo episódio a gente já começa a usar vapor já pra produzir energia já pra quem nunca viu a maneira normal de fazer no próximo episódio provavelmente vocês vão ver então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí